Melissa, tentamos programar o momento e a forma que você iria nascer, mas de cara você já veio nos ensinar que não podemos ter o controle de tudo. E que mesmo quando a situação sai do controle, pode acabar tudo bem. E como acabou bem? Na verdade só estava começando. Os primeiros meses com você não foram nada fáceis. Você era tão pequenininha e precisava de tantos cuidados. Eu e seu pai não tínhamos ideia da transformação que você faria em nossas vidas. Você nasceu pequenininha, cabeludinha, a coisa mais linda do mundo. Não tinha cara de joelho. Parece que já saiu pronta. Aprendemos a dar banho, trocar fraldas, a te acalmar. E aos poucos fomos te conhecendo e aprendendo a amar esse seu jeito bravinho de ser. Mas de uma coisa não podemos reclamar. Nunca tivemos noites mal dormidas. Parece que você já veio com um reloginho ajustado para dormir a noite toda. E como é gostoso te ver dormindo. É muito bom te ver crescendo. E a cada dia foi uma nova descoberta, uma transformação. Você não parou de aprender coisas novas e a nos surpreender fazendo coisas que nem te ensinamos. Rolar, sentar, engatinhar, quase andar. É muita mudança que acontece na vida de um bebê. E como o tempo passa rápido. E com você não foi diferente. E por termos ouvido isso o tempo todo de todas as pessoas, fizemos questão de registrar cada momento e comemorar. E logo você também aprendeu a comer. E parece que pegou gosto pela coisa. Nem parece aquela bebezinha que só queria mamar. Melzinha, você está crescendo. A banguelinha de bebê está dando lugar para os dentinhos de uma criança. O cabelinho não para mais de crescer. O da-da-da de ontem, hoje são suas primeiras palavrinhas e amanhã serão nossas longas conversas. Hoje percebemos que nada é tão bom que não possa melhorar. Com você tudo fica mais divertido e mais completo. Estamos ansiosos para te mostrar o mundo, te ver andar, correr, te levar para a escola, te ensinar a andar de bicicleta, saber qual vai ser a sua profissão, conhecer seus amigos, seu namorado. Ah, namorado não. Mas hoje você ainda é a nossa bebezinha. Ainda cabe no nosso colo e não queremos perder isso nem por um minuto. Nossa maior alegria é você e te ver sorrindo é o sentido da nossa vida. Parabéns pelo seu aniversário, filha. Nós te amamos infinitamente, pequena florzinha. Música 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 Música